E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mocha trazendo pra você mais uma série aqui do Forza Horizon 3 E hoje eu vou trazer dois carros aqui pra você, começando com essa BMW aqui, um carro mais casual Depois a gente vai fazer outro monstro aí, mas é da classe S1 agora, beleza? Antes da gente começar, lembrando que é muito importante o seu feedback, tá? Deixa o like aí, manda um salve nos comentários Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon e Forza Motorsport aqui no canal Então, eu já estou aqui nos aprimoramentos pra me te mostrar as peças que eu coloquei nessa BMW aqui, tá? Olha só, ela tá utilizando o motor original, transmissão nas quatro rodas a gente sabe que é muito importante aqui no Forza Horizon Aqui na aerodinâmica e aparência o carro tá totalmente original, tá? É interessante que aqui no Forza Horizon 3 a gente não tem a necessidade de colocar um monte de aerodinâmica num carro classe A Pneus e aros também não tem nenhuma alteração aqui no composto de pneu Só tem a largura traseira aqui no máximo que a gente ganha aderência e não aumenta o nível do carro O estilo de aro eu coloquei o mais leve possível, esse modelo aqui, você pode colocar outro desde que ele tenha o mesmo peso Tamanho do aro dianteiro e traseiro eu deixei original, tá? Aqui no conjunto de transmissão, embreagem de corrida, transmissão de corrida, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida Plataforma em controle, freio esportivo, molas, eu coloquei de rali porque o pessoal que é mais experiente aqui, o Eloy, falou pra mim que Suspensão de rali aqui no Forza Horizon 3 fica muito bom em 98% dos carros, então vale a pena testar Barras estabilizadoras eu coloquei tudo de corrida, reforço no chassi não coloquei, redução de peso aqui de corrida Aqui no motor, entrada de rua, sistema de combustível, original, ignição, original, escapamento, original, eixo de comando, original, válvulas, originais, cilindrada, cilindrada, original, turbo, turbo esportivo, intercooler, original, arrefecimento de óleo, original, volante do motor, volante de motor de rua Beleza, terminamos a parte de aprimoramentos e eu vou mostrar pra você agora a configuração de tunagem Pra quem quiser copiar os números, tá? Tá aí, ó, tudo já configurado pra você Só dar um pause aí e copiar as configurações O diferencial tá muito bom aqui no Forza Horizon, esse diferencial, tá? No Forza Horizon 3 A gente vai testar agora a nossa BMW em algumas corridas que eu não mostrei pra você aí no canal, tá? Só pra gente ver como que tá o desempenho do carro Tem um circuito bem aqui, que é bem pequeno, esse aqui, ó Eu vou testar aqui nesse circuito Não recomendo testar carro nesse circuito aqui que você tem uma aceleração muito grande, tá? Eu fiz um Lancer aí que eu vou trazer pra você agorinha Que ele tem uma aceleração tão grande que ele não cabe em circuito pequeno Então vamos fazer esse circuito aqui na classe baixa, tá? Pra correr nesse circuito aqui, tipo numa classe S1 Eu recomendo um Brawler, depois eu vou fazer ele com motor V12 Eu vi que o pessoal aqui não gosta de compartilhar Vamos lá, vamos testar a nossa BMW M1 Tá socado, velho Esse carro aqui é interessante quando você coloca pneu, suspensão de rala aí O carro fica socado no chão, velho, fica bugado demais Vamos lá, o som desse carro aqui, motor original, é muito top, tá? Muito top Eu fiz esse carro aqui mais pra um lado meio que casual Pra gente aproveitar ele nessas pistas aqui que são pequenas, tá? Eu vi que o Brawler, acho que é assim que pronuncia Ele tem um desempenho melhor, tá? Nessas pistas pequenas Então, eu não fiz ele ainda porque ontem, no finalzinho da live Eu tava fazendo uma comparação dele e tal Pra gente deixar ele pra próxima, beleza? Por isso que é importante o seu feedback aí Se você não deixou o like, já deixa aí de novo, tá? É... de novo, se não deixou Porque pra gente bater logo a média de visualização Eu postei um vídeo no canal e eu quero trazer mais outro vídeo Eu postei um sobre o Project Kass 3 Que tá horrível, cara Mano, se você joga no Xbox One X Eu compraria o Project Kass Eu achei a física dele muito boa Não é uma física de motor esporte Mas é uma física muito legal, tá? Só que o gráfico pra Xbox One Mano Meu Deus Quem viu o vídeo aí Não, não dá, cara Não dá porque a gente... Olha o gráfico desse jogo aqui, velho Quem é que vai trocar um gráfico desse aqui e tal? Que já tem jogabilidade Você tem feedback O controle tá tremendo todo aqui Quando eu vou pra terra Ele tem outra reação quando eu tô aqui Lá naquele... Naquele Project Kass lá Mano, o controle faz nada A única coisa de feedback que você tem É quando o carro sobe na zebra Ele dá um feedbackzinho ali e tal Mano, velho Pelo amor de Deus É por isso que eu falo Eu sempre digo Às vezes o cara só jogou Need for Speed Só jogou um grid Ele fala Esse jogo é top É o melhor Não sei o que E quando o cara pega um Forza Motorsport Um Forza Horizon pra jogar Velho, você vê o tanto de coisa O tanto de coisa que falta Nesses outros jogos de corrida Eu fico muito triste A galera sabe que Eu fico doido procurando um jogo novo de corrida Pra gente se divertir E sempre Tipo assim Eu fui na expectativa boa do Project Kass Porque a física A física é legal Aí beleza Agora é assim Quanto a física do jogo é boa O jogo é bugado Não tem FPS Não tem feedback Quando o jogo é bonito Igual Need for Speed e tal Tem muita coisa Customização O jogo não tem física Esses jogos aí Ou é 8 ou 80 Agora é igual O Forza Motorsport Forza Horizon Não tem igual São jogos completos Física Jogabilidade Tem tudo Beleza Concluímos aqui a primeira corrida Vou fazer mais uma corrida com esse carro Depois a gente vai pegar o Lancer da classe S1 Pra gente testar também Beleza Vamos fazer essa corrida aqui Aí depois a gente vai testar o Lancer Vou trazer o Lancer da classe S1 Pra vocês Você vai ver o tanto que o carro é bravo Beleza Vamos lá O bom é que ele carrega bem rápido A gente já facilita um pouco o tempo E edição de vídeo também Que dá um pouquinho de trabalho Dificuldade Imbatível Vamos lá Nossa o clima é muito bom Porque fica bonito o vídeo Quando é esse clima claro Eu não gosto de De corridas noturnas E o bom é que dá pra me fazer uma É tipo Uma configuração do evento Caraca BMW que jogou pra cima mesmo Ó essa parte aqui Eu acho que é da Golias Dessa pista Do Horizon 3 Da Golias Eu vou tentar Eu vou deixar a Golias por último Tá Eu espero que não libere Ela vai liberar lá no Outback Outback? Não Lá em Surfers Surfers Sei lá como é que pronuncia Mano Vamos lá Só sei que É muito boa a aderência dos carros aqui Cara E assim eu vi que os carros A aderência dos carros É praticamente a mesma De todas A força gelateral deles aqui Fica meio que travado É 96% Uma coisa assim Em cada classe Achei interessante aqui Tá Que bom que dá Parece que dá pra aproveitar Muitos carros Mas o problema aqui É que Que nem essa BM Ela ou você deixa ela leve Ou você deixa ela pesada Com muita potência Né Eu fiz mais ela Porque eu gosto Eu vou fazer outros carros Que não precisa ser O P Apelão Mas pra gente curtir a campanha Mesmo Que nem um Nissan GTR Classe S1 Só que eu não vou extrapolar Né Colocar um carro Com uma potência exagerada A gente vai tentar Deixar ele o mais equilibrado Possível Com certeza Um Nissan GTR Ele deve andar bem Aqui na classe S1 Na S2 Ou ele Na S2 Ou ele vai ficar Com muita potência E pouca manobra Ou ele vai ficar Com pouca manobra E com Com muita manobra E pouca potência Então Acho que o equilíbrio O equilíbrio dele mesmo Tá na classe S1 Eu faço os carros Mais pra Manobra Equilíbrio Porque eu gosto de corrida Eu sei que tem gente Que gosta de Colocar a peça Pra testar top speed Então É um É um perfil Diferente Né De jogador Cada um faz o que gosta Né Por isso que O canal nosso É uma pegada Totalmente Diferente Se comparado Com Os outros Conteúdos Né Todos são bons Né Mas Cada um gosta De uma coisa Né Cada um tem que Respeitar o gosto Né Da pessoa Easy Easy Agora a gente Vai fazer É Eu vou mostrar Pra você A configuração De tonagem Aprimoramentos Do Lancer Aí depois a gente Testa ele Em duas corridas Agora a gente Vai passar Para a configuração De tonagem Do meu Lancer Tá Lembrando que Todas as tonagens Estão compartilhadas Tá Minha Gamertag É FRT Muka Romero Vou deixar na descrição Do vídeo O nome Da minha Gamertag Aí se caso Você queira baixar A minha configuração Desse aqui Ou de qualquer outro Forza Que tem aí no canal Tá Beleza Estou aqui Na configuração De aprimoramentos E eu vou te mostrar Aqui todas as peças Que eu coloquei no carro Começando aqui Com o motor V8 obviamente Tração nas quatro rodas Ele já tem a original Isso é muito bom Super compressor Tá Eu estava conversando Com o Eloy Ele sugeriu Colocar o super compressor Aqui na parte Da aerodinâmica Para choque de corrida Ele não está utilizando Tá Com o para choque original É O aerofólio original Ele está com Essa Saia lateral Isso aqui Para choque né Customizado Está usando esse modelo Saia lateral Aqui Ele não está utilizando Ele está utilizando Esse capô Aqui que reduz Uns três quilos Mais ou menos Tá Como esse carro Aqui a gente Está fazendo Para a classe S1 A diferença Aqui de um carro Classe A Basicamente É o composto De pneu Que ele está utilizando Composto aqui De pneu De rali Eu vi que o Eloy Que é um piloto Muito experiente Aqui ele faz parte Da equipe FRF Que era do Forza Horizon 3 Que é uma equipe Que era muito competitiva Aqui É muito competitiva Ainda no Forza Horizon 3 Tá E eles Disseram O Eloy Falou que o pneu De rali Aqui é muito bom Aqui no Forza Horizon 4 Pneu de rali Suspensão de rali Tá É muito importante Aqui Largura de pneu Aqui a gente sabe Que é mais importante Só o traseiro Que não sobe O nível do carro Como você está vendo Aqui o estilo de aro Eu coloquei O mais pesado Tá E ele parece Um pouco com o original Tá Mas é só um pouco Tamanho do aro Dianteiro Original Tamanho do aro Traseiro Coloquei o primeiro estágio Conjunto de transmissão Embreagem Original Transmissão Original Linha de transmissão De corrida Diferencial De corrida Eu ia colocar uma transmissão De corrida Pra gente fazer a alteração Nas escalas de marcha Só que o Eloy Disse que não precisa Porque a característica Desse carro aqui É a aceleração E você vai entender Por que Plataforma e controle Freios De corrida Molas e amortecedores Eu estou utilizando aqui Molas e amortecedor De rali O pessoal Eu vi que geral Fala A galera Que é mais experiente Aqui No Forza Horizon 3 Fala que é muito importante Colocar amortecedor De rali Em 98% O Eloy Disse que é muito importante Colocar Então Vou colocar aqui Não vou discutir Com quem tem mais experiência Barras Eu coloquei Barras de corrida Reforço no chassi Eu não coloquei Redução de peso De corrida Vamos para o motor agora Entrada de corrida Sistema de combustível Esportivo Ignição De corrida Escapamento De corrida Eixo de comando De corrida Válvulas De corrida Cilindrada De corrida Pistões De corrida Super compressor De corrida Intercooler Original Arrefecimento Arrefecimento De óleo Esportivos Volante Do motor De rua Beleza Agora a gente vai Para as configurações De tunagem Aqui é só você copiar Porque eu já adiantei Para você E tem vídeo No canal Que eu explico Tudo isso aqui Mais detalhado Para você que é novo No canal É só dar uma pesquisada No conteúdo Olha só Como você está vendo Ele está com 289 de final Eu questionei Isso aí Só que se a gente Colocar uma transmissão De corrida Aqui Ele vai subir Muito o nível Do carro Aí não vai dar Para a gente Colocar tantas peças Que dá velocidade Velocidade na aceleração Que você vai ver Nas corridas Alinhamento Barras estabilizadoras Molas Amortecimento Aqui é original Freio de corrida Diferencial Aquele padrão nosso Eu não deixei A aceleração Tão alta Porque eu vi Que esse carro Já tem muita aceleração Beleza Agora a gente Vai testar A nossa configuração De tonagem Aqui em algumas corridas Lembrando Que esse carro Aqui é um carro De aceleração Não recomendem Circuito Muito travado Beleza A gente tem um circuito Aqui que é Um pouco maior Ele não é travado Ele tem algumas retas Então é bom Aqui Dá para a gente Testar o nosso carro Aqui da classe S1 Beleza Vamos lá Pista mal olhada Ainda Cara É muito bugado Essa suspensão De De rally Cara Suspensão de rally Tá com pneu de rally Deve ter uma aderência Aqui né A aderência Do Forza Horizon 3 Não dá para tirar Base nenhuma É No Forza Horizon 4 Eu acho que A A referência Do Horizon 3 Vem do Forza Motorsport 5 Cara Que parece demais Os carros Lá da classe A Do Forza Motorsport 5 É 350 É 400 Assim Carro básico Sabe Eu percebi Que aqui No Forza Horizon 3 Os carros Aqui É Nessa casa De 350 380 380 É um carro Que faz manobra Ainda Um carro Que faz curva No caso E no Forza Horizon 4 Os carros É 280 O carro Carro em classe A Lá 280 Tá ótimo Aqui já Se deixar aqui Passa dos 350 Fácil Só que no caso Desse carro Que eu não tenho necessidade Esse que é um carro Que você precisa Só de aceleração Tá vendo Ele acelera muito rápido Ele estoura muito rápido Ele bate 290 Só que eu vi Que o pessoal disse Que não tem problema Isso aqui Por que Por exemplo A gente pega um carro Que tem 350 de final Aí o que que acontece Esse carro Até ele chegar Em 350 Ele demora Muito mais Comparado A esse carro Chegando a 290 Ou seja É um carro Que ele tem Uma explosão Na arrancada Isso aqui No modo online Ele já sai Ultrapassando a galera E some Lá na frente Aí quando chega Em uma curva O cara Que tem um carro Lá que chega A 350 Ainda não acompanhou Ele por causa Da aceleração Aí que vem A vantagem Desse carro É que nem Eu tinha Um Uma BMW Cara Aquela pequenininha Izeta Eu tenho ela No Forza Motorsport Que ela Chega a 290 Mais ou menos Na classe A E ela Dá bem Ganho Ferrari E maquilarem Tudo Porque é um carro Que tem uma explosão De aceleração Absurda E eu vi o Kaique Falando que aqui No Forza Horizon 3 Os carros JDM Mitsubishi Subaru Os Nissan Talvez dá pra gente Aproveitar São os top Carros Eu vi que o Subaru 2004 2005 Ele é o top Aqui na classe A S1 Lancer Lancer também Muito competitivo Eu vou querer Focar em carros Eu vi que o pessoal Tava dando sugestão De carros Eu vou focar Mais naqueles carros Que chamam a atenção Dos espectadores Principalmente Os que estão chegando No canal Para a gente Chamar mais atenção Não focar em carros Que a gente Não conhece Tantos Carros que não são Tão populares Beleza Terminou aqui Com uma vantagem Absurda Muito boa Configuração Já está Compartilhada Para você Quase que eu ganhei Um Honda NSX Na roleta Depois eu vou ver É um carro Interessante Para a gente fazer Bastante popular Também Deixa eu ver Aqui Vamos fazer Mais uma corrida Tem um evento Aqui Eu estou Cortando a parte Que eu vou Ater esses eventos Porque são Bem longes Cara Aqui é 2, 3 km Aqui de distância Tem esse aqui Mas esse aqui Ele tem bastante Curvinhas ali Esse carro Tem tanta potência Que não compensa Levar ele Para a pista Bem travada Talvez esse aqui Ele até consiga Mas por exemplo Esse circuito aqui Com esse carro Não dá Muito menos Esse aqui São circuitos Bem travados E esse carro Ele explode E depois Ele tem que parar Depois ele quer Explodir de novo Não compensa Nesses circuitos Travados Bem Eu vi que a corrida Que eu fui lá atrás Era uma corrida De cross É porque já está Na hora de fazer Um brawler Da vida Fazer uns carros SUVs Então eu resolvi Entrar nesse circuito Que eu não fiz Ele no canal Para a gente Testar esse carro Aqui da S1 Está muito top As cores aqui São bem vivas Está muito bonito Esse carro Vamos lá Deixa eu ver Dificuldade aqui Beleza Tudo tranquilo Só para a gente Ter certeza Vamos lá Pista molhada Estou com um pneu De rally Suspensão de rally Que o pessoal fala Que é bugada Aqui também Nossa O cara bateu Essa galera Está bem competitiva Olha a aceleração Vamos dividir Essa curva Aqui Amiguinho Bora 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 Eu vi Eu vi Que quanto mais A expandindo O festival Ele vai Te sugerindo Alguns carros Eu percebi Que agora As corridas Que liberaram Aqui Foi as corridas De cross Aí eu entendi Que ele estava Primeiro ele começou Sugerindo um lancer Depois começou A sugerir uns Aquele Rony Rony Não Aquele Ford RS200 Aí depois Já começou O SUV E parece Que o carro Brabo Aqui De cross É o Brawler Um carro Muito bom Eu já comecei A fazer ele Tá Depois eu vou Trazer a Configuração Dele Acho que eu vou Fazer hoje À tarde A tonagem Dele Eu vou Trazer Para você Depois Tá Lembrando Já deixou O like Deixa o like Aí Não esqueça Que é muito Importante O seu like Vamos bater A meta De visualização Do canal Logo Para não Trazer Outro Vídeo Para você Queria Trazer Dois Por dia Um de manhã E outro À tarde Mas aí Por enquanto Eu acho Que não Dá Eu acho Que não Seria Legal Ainda mais Que eu Estou Conseguindo Gravar O vídeo Enquanto Eu faço Live Ontem Deu uns BO Mas Eu já Consegui Uma vez Se eu Consegui Toda vez Que eu Faço Uma Live Seria Ótimo Eu estou Até Pensando Em comprar Um Processador Para o Meu Computador Antigo Estou Pensando Em fazer Isso Porque Facilita Demais Eu Gravo Eu faço Uma Live De 4 Horas Dá Para Tirar Muito Conteúdo Para Trazer Para o Muita Dica Muita Informação Tem Muitas Dicas Que A gente Acaba Discutindo Na Live Que Não Dá Para Trazer Porque O Computador Não Deixa Gravar Se Eu Melhorar Isso Aí Já Vai Dar Para Trazer Um Conteúdo Legal Vamos Até Até Mês Que Vem Eu Já Consigo Arrumar O PC A Gente Já Vai Conseguir Jogar E Com A Qualidade Legal E Quem Sabe Até Gravar Enquanto Faz Live Beleza Easy Easy Ganhar Com Esse Carro Tá Eu Vou Fazer Outras Configurações Que Chegam Próximo Desses Carros Aqui Lógico Que Não Vai Conseguir Superar Porque Estou Vendo Que Esses Carros JDM Que É O Topo Dos Carros Brabo Mas A Gente Pode Focar Em Outros Carros Mais Populares Que Tem Números Que Sejam Próximos Desses Aqui Igual A Gente Faz No Forza Horizon 4 Tem Muitos Carros Lá Que A Gente Descobriu Que Não É Superior A Tops Mas Chegam Próximos Então É Isso Meu Querido Deixe Like Manda Salve Nos Vídeo